E aí, Manobão do YouTube? Merece camisa 10, seu puto! Várias assistências sem impedimento! E esse cara? Muito tiro, meu irmão! Ai, mano! Os caras daqui é tolado, não é possível, mano! Brasil! Que gosta, barra, barra, os filhos, os criãos tão pesados! É bala no mica, e no pusão do brabo! É bala no mica, e no pusão do brabo! É bala no mica, e no pusão do brabo! O pretinho já deu um papo, que tenta a granada explode! Bala lá no céuzinho, bala no pichote! Bala lá no céuzinho, bala no pichote! O pretinho já deu um papo, que tenta a granada explode! Bala lá no céuzinho, bala no pichote! 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 Bala lá no céuzinho, bala no pichote! Bala no pichote! Bala no pichote! O pretinho já deu um papo, que tenta a granada competir! Cabe o D que vai murchar E o cuzão do São do Nito Campos que vai murchar A pedreira é só G3 O AK é só AK Vira o cuzão do bravo Que é O D bate e cotada É aí, meu Deus, pula Caralho, que veste ter CP Tá foda, né? Tá atacando mais lançamento que o AK do Man, hein, filha da p**a Sarnio A dama do Corinthians tá na pista, p**a Só G3, AK é melhor É aí, gente O barro 3 tá pesado, alemão sabe disso Não tem amor, bala contada, é vale o maçarino Se o Saremão quer caô, ou ele já mandou falar Se tem bala pro rato, tem bala pro beira-mã 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 O diamante, o patinho, o dia a cabeça tá canta O menor pão morreu pelo na cobertura do novo É que é Biu 3N, vem fazendo seu papel De Melhoca e G3, vem clarinhão do céu É que é Bahia, o 3N, vem fazendo seu papel De Melhoca e G3, vem clarinhão do céu É o barro, bota a cara pra morrer Essa é a tropa do Corinthians Espera a mão vai se fuder É o barro, bota a cara pra morrer Essa é a tropa do Corinthians O rato vai se fuder É o barro, bota a cara pra morrer Essa é a tropa do Corinthians Espera a mão vai se fuder Caralho, piveste ter CP Tá foda Atacando umas lançamentos que é a casa humana Hein, filha da puta Sabe eu? Outra bala pra voar O G3 no rajadão Isso aqui é madureira É tropa do Salomão Outra bala pra voar Outra bala pra voar O G3 no rajadão Isso aqui é madureira É tropa do Salomão Outra bala pra voar O G3 no rajadão Esse é o menor bom de Youtube Muita mídia, muita mídia Sucesso total O foco das piranha é ele O brindado que é caô Mas com o dado balançou Uh, uh, balançou Brindado tomou no pé Os puzil do Salomão É da lata com as paredes Uh, uh, balançou Jugueto tá com as paredes Os puzil do Salomão É da lata com as paredes Do borde tá com as paredes O nepo tá com as paredes Os puzil do Salomão É da lata com as paredes O nepo tá com as paredes O nepo tá com as paredes O aspo tá com as paredes Os puzil do Salomão É da lata com as paredes O vreg tá com as paredes R.O.B. tá com as paredes Slipe tá com as paredes Bala mansa da folha um pente O nepo tá com as paredes 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 Vai ser um dia de guerra Pois é matar ou morrer Vamos subir a convoa Vai virar TCP Ajoelho e o valor Tamo de perna com de ouro O moleque tão pesado Só trofou de imorso La Costa já avisou Não daria nunca mais Vai acabar com o crack Vai alançar A gente tem misericórdia Fusão Cantou pro ovo Na pôr No um Itaami Vem te ama Uanturra La Costa é Foda Tem Pisatura Pegou abacu No more peda Lota É UGRA La Costa é Foda Tem Pisatura Pegou abacu No more peda Lota É UGRA Tua bandida e traficante Só bandida e traficante Os palomão já não pode avisar Querem pirájar Já volcânci Só bandida e traficante Só bandida e traficante Tua bandida e traficante Os palomão já não pode avisar Quer pirájar each other E aí Mano Alvão, vira o clube, é esse camisa 10 seu puto, para essa tristeza sem perdimento Beijo, moleque